Olá, o Informe Funed está começando. Você vai conferir agora as principais notícias dos institutos mantidos pela Funed UENG. Acompanhe. As férias escolares da Funed estão acabando. As aulas desse primeiro semestre começarão na segunda-feira, dia 18 de fevereiro. O aluno já pode conferir o calendário acadêmico do seu instituto no nosso site. É importante observar todos os eventos acadêmicos agendados no calendário, assim como os prazos para regulamentação de matrículas, transferências e recessos escolares e administrativos. E o aluno já pode ir se programando, pois os horários de aula também estão disponíveis em nosso site. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o coordenador do seu curso por e-mail. Já está disponível em nosso site, na página de cada curso, o formulário para alteração de matrícula. O aluno que deseja alterar, incluir ou excluir disciplinas, deve acessar funed.edu.br e verificar o passo a passo para a conclusão do processo, agilizando assim a sua matrícula para 2013. Caso tenha alguma dúvida, basta ligar no 3229 3578 na Secretaria Acadêmica da Instituição. A FUNED se destaca quando o assunto é bolsas de estudo. Várias são as oportunidades de permanência no ensino superior ofertadas pela instituição. Mas algumas informações são importantes para concorrer a algumas dessas bolsas. Eu conversei com Brena Queiroz, que é responsável pelo setor de apoio acadêmico e social ao estudante da FUNED. Veja. Nós temos o ProUENG, que é um diferencial aqui da FUNED, que são das instituições que são associadas à UENG. Nós temos o ProUENG também, que aqui na FUNED todas as bolsas do ProUENG são integrais. E em 2013 serão oferecidas 112 bolsas, apenas na FUNED. Temos a Bolsa Trabalho, que é um estágio que o aluno pode desenvolver dentro dos setores administrativos e laboratórios da instituição. E o desconto para irmãos também. Além disso, nós temos o FIES, que não é uma bolsa, mas é um financiamento em que o aluno pode contratar de 50% a 100% do valor da mensalidade dele. Como que o aluno faz para concorrer a essas bolsas e ainda há tempo? Olha, veja bem. O ProUENG, as inscrições se encerraram no dia 21. O ProUENG ainda está aberto para os calouros. Lembrando que o edital está no site. Os alunos calouros que se interessarem em fazer a inscrição já podem conferir a documentação e já ir organizando para que no dia 6, 7 e 8 realizem a inscrição e entregue a documentação necessária. As bolsas, bolsa de trabalho e desconto para irmãos, elas podem ser solicitadas no NAI. Para obter mais informações, você pode entrar no nosso site funed.edu.br, ligar para 3229-3559 ou enviar o e-mail para o setor. O endereço é nai.funed.edu.br. Os alunos que fizeram empréstimos de férias nas bibliotecas das unidades acadêmicas mantidas pela FUNED precisam ficar atentos ao prazo de devolução. Veja detalhes na reportagem. Para falar a respeito dos empréstimos de férias, eu converso agora com Jussara Barbosa. Jussara, qual é o prazo para devolução das obras emprestadas durante as férias? O empréstimo teve início no dia 10 de dezembro. Então foi separado durante uma semana. No dia 10 de dezembro, devolve 18 de fevereiro. Quem pegou no dia 11 de dezembro, devolve 19 de fevereiro. Quem pegou 12 de dezembro, devolve 20 de fevereiro. E quem pegou 13 de dezembro, devolve 21 de fevereiro. E a partir do dia 14 de dezembro, todos os empréstimos até hoje são devolvidos no dia 22 de fevereiro. Então as pessoas têm que prestar atenção na data para que não gere multa. E esse empréstimo não é renovado pela internet. E qual o horário de funcionamento da biblioteca durante as férias? De 7 às 20h30. Muito obrigado, Jussara. André Camargos para o Informe Funed. Criado com o objetivo de desenvolver a educação ambiental a partir do estudo das borboletas, o Jardim das Borboletas está localizado no Parque da Ilha, em Divinópolis. E nesse período de férias, também está aberto a visitação. Basta ir até o local no período das 7h30 da manhã, às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. O projeto de extensão, desenvolvido pelo curso de Ciências Biológicas do ISED, disponibiliza um monitor para informar e percorrer a trilha com os alunos visitantes. As visitas monitoradas para as escolas já podem ser agendadas na Sala Verde, espaço gerenciado pelo Poder Público Municipal. Basta ligar no 373222-8222 e agendar a sua visita. O Plano Diretor Participativo de Divinópolis criou canais de comunicação nas mídias sociais com o objetivo de ampliar a comunicação com a sociedade. Com blog, Facebook e Twitter, o Plano Diretor promove a troca de informações, críticas e sugestões. Você também pode obter mais informações pelo e-mail e telefone, além de poder visitar uma sala que foi montada na área central da cidade, exclusivamente para atender você, cidadão. Participe do Planejamento do Desenvolvimento de Divinópolis. Nos últimos dias, vários alunos dos institutos mantidos pela FUNED participaram da Noite de Homenagens. Veja algumas fotografias dos alunos que participaram da cerimônia. Ao todo, foram oito noites de evento, com 17 cursos de graduação participantes de cinco institutos mantidos pela FUNED. Os alunos foram homenageados com a cerimônia simbólica pelo encerramento de seus cursos. O Informe FUNED está terminando. Acesse as nossas redes sociais e o nosso site para ficar por dentro de tudo o que é notícia nos institutos mantidos pela FUNED Weng. Eu agradeço pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!